Salve Gamer, tá começando mais um JogaX, eu sou o Théo e hoje vamos analisar Vampyr, daquele jeito papo reto, sem enrolação, tudo que você precisa saber em 5 minutos, solta o cronômetro. Mas antes, se inscreva no nosso canal e habilita o sininho, porque é ele que vai te avisar quando nós lançarmos novos vídeos, e pode comentar a vontade porque a gente tá sempre respondendo. Mesmo sendo um RPG de ação em terceira pessoa na sua essência, há uma forte presença de elementos de RPG, nada hardcore, e sim uma mecânica bem intuitiva. Como o personagem principal é um vampiro, ele necessita de sangue para adquirir experiência e comprar poderes na sua árvore de habilidade. Mas isso tem um preço, é claro. Você deverá sugar os habitantes que residem nos 4 distritos do jogo, e conforme vai matando, a população diminui e o caos vai se instaurando. Com isso, algumas quests podem desaparecer, e seu personagem vai traçando o caminho pelo lado maligno. Caso você se recuse a beber o sangue dos inocentes, deverá trabalhar com a pouca experiência adquirida nas quests, o que irá aumentar o nível de dificuldade, pois as outras criaturas serão muito mais poderosas que você. E olha que vão ser muito mais poderosas mesmo, trazendo o nível para uma espécie de Dark Souls, se você conhece o game. Além da sua relação com a população local, suas decisões e diálogos, como já ocorrem em jogos como Mass Effect, também afetam o rumo da história. A maioria das quests opcionais são bem repetitivas, matar o monstro A, matar o monstro B, depois enfrentar o chefão, adquirir o item e levar para uma pessoa. E nos levam também a desvendar mistérios dos NPCs. Em alguns casos são muito cativantes, em outros são extremamente tediosos, para você se sentir mais confortável em sugar o seu sangue. Sem revelar muito do enredo, você é um médico que acabou de ser transformado em vampiro e precisa viver entre a dualidade do monstro sanguinário e o bom samaritano. Uma história bem comum neste universo obscuro, mas que pode ser moldada à sua vontade conforme as decisões que vai tomando durante o jogo. O visual foi muito bem elaborado para trazer a essência da Londres em 1813. Retratando a arquitetura vitoriana da época, como nos filmes de terror mais clássicos, o ambiente criado é realmente uma experiência noior, cheia de suspense e o terror de uma cidade tomada por criaturas sobrenaturais e a gripe espanhola. As músicas trazem um clima de suspense necessário. A dublagem está em inglês, mas possui legendas e a interface localizados em português, o que facilita para você desvendar os mistérios dos NPCs e entender os diálogos do enredo do jogo. Diferente dos RPGs de ação em terceira pessoa da atualidade, Vampyr consegue ir além, pois tanto a dificuldade do jogo, como a evolução do personagem ou o enredo a ser acompanhado, são realmente influenciados por suas ações. A música e o visual envolvente deixam tudo mais atraente e incrível. Com tantos jogos enlatados nos últimos tempos, este é um que vale mais a pena a trajetória do que apenas o objetivo final. Espera, você é a mulher da barra. Você é como eu? Você pode me ajudar? Eu acredito, senhor. Eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho. E aí